Tinha que tá aqui ó, agora já fica aqui. E aí pessoal, beleza? Firmeza? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Estou aqui mais uma vez agora pra trazer uma outra dica. No vídeo passado, você pode consultar aqui no card, eu falei um pouco da minha bicicleta dobrável, porque que eu escolhi a bicicleta Brompton pra usar no meu dia a dia. E agora continuando a série aí pra ajudar quem quer ir e voltar do trabalho e utilizar a bicicleta como meio de transporte, eu vou mostrar pra vocês o que que eu costumo levar na minha bolsa. Antes da gente começar, se você se interessa por assunto bicicleta, viagem, famílias e algumas coisas mais aí, já se inscreve no canal, deixa seu like, que toda terça-feira eu tenho aqui um vídeo novo pra você. A bolsa que eu utilizo é a bolsa da Brompton mesmo, ela já é pensada pra bicicleta, porque você consegue encaixar lá na parte da frente da bike, ou seja, eu não preciso levar uma mochila e também ela não vai ficar ali na parte traseira, ela fica na frente ali, e pra mim é já uma enorme vantagem, né, porque eu consigo acessar as coisas que eu preciso de um modo mais prático mesmo, não preciso ficar tirando a bolsa da bicicleta pra dobrar e desdobrar, ela tem uma alça, quando eu não tô com a bicicleta eu posso usar ela como uma bolsa comum, e ela tem vários compartimentos que eu vou mostrar aqui pra vocês. O tamanho dela é M, existe bolsa maior, existe bolsa menor, essa bolsa propriamente dita eu já uso há sete anos, eu confesso que em alguns momentos eu sinto um pouco de falta de espaço, mas no geral assim ela me atende super bem porque eu preciso, ou ir pro mercado, ou ir e voltar do trabalho. Ela tem três divisórias, sendo que uma das divisórias também tem zíper, a capa dela que destaca, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ela tem um zíper que tem um compartimento aí pra eu colocar mais coisas se eu precisar, ela tem dois espaços laterais e duas bolsas atrás. Aqui eu costumo também levar algumas coisas. Bom, e no meu dia a dia o que eu costumo levar, né, eu procuro mesmo ter um equilíbrio pra não ter que levar excesso de bagagem ou esquecer alguma coisa. Então eu vou tentar dividir aqui um pouco de como eu costumo organizar dentro da bolsa e também o que eu já deixo no trabalho que eu sei que eu vou usar sempre. No meu trabalho, felizmente, a gente consegue tomar banho, ter um banheiro lá e na minha gaveta eu consigo deixar algumas coisas já que eu sei que eu vou utilizar no dia a dia, principalmente kits de higiene. Então vamos lá. Um computador, uma camisa, uma toalha seca rápido da Decathlon mesmo, calça, prendedor de calça, capa de chuva nos dias que eu sei que pode chover, óculos, luvas, capacete, esse é uso obrigatório, garrafa, um desodorante, sabão líquido, shampoo, lenço umedecido, trava. Essa aqui eu geralmente não uso porque eu levo a bike sempre comigo, mas se você for usar uma bike maior, recomendo que você prenda até no quadro pra não ter o risco de esquecer. Kit de chave. Esse é um kit que você deve considerar. Kit de luz. É, esse como eu adiantei anteriormente no vídeo, ele já tem ali, é o dínamo, eu não preciso ficar atirando pra carregar, descarregar, então item a menos que eu corra o risco de esquecer. Mas esse é um item que eu considero de extrema importância, é de segurança mesmo pro ciclista. Bomba de ar. No meu caso também eu já deixo pendurado no quadro. Câmera reserva. Álcool em gel. Recarregador de celular. Bom, normalmente os kits de higiene, tal qual sabonete, shampoo, escova de dente, pasta de dente, eu já deixo no trabalho mesmo. Eu ando basicamente aí com lenço umedecido, é bom pra quando chegar em algum lugar aí você ter. Vale uma experiência que fui adotando ao longo do tempo aí, como eu fui também entendendo e melhorando meu ritmo por conta de pedalar todos os dias. Então assim, no frio eu já acostumo ir meio que vestido, então utilizo calça, a camisa eu não gosto de vestir muito, então eu vou com uma camiseta e uma jaqueta, então a camisa vai dentro da mochila. No calor, aí no calor eu só ando de camiseta mesmo e deixo sempre a camisa dentro da mala mesmo. Também, sempre que possível, eu evito de ficar levando o computador. Não é questão de segurança mesmo e praticidade. Então quando eu sei que eu tenho alguma apresentação, normalmente eu já deixo tudo na nuvem, online, então eu levo o iPad aí que já é um peso a menos também. Eu vou deixar aqui duas dicas extras. Então assim, se você quando começar a utilizar a bike aí pra fazer o percurso de sua casa, do seu trabalho, saia no tempo que você precisa ou com um pouco de antecedência. Lembre-se, não é treino, é você chegar no seu trabalho. Então não precisa sair pedalando, desesperado, correndo, vai na calma, na tranquilidade, privilegie sempre a sua segurança, a segurança dos demais também. Outra dica que eu dou é, leve uma garrafa de água sempre com você, é bom se hidratar sempre, pelo menos a cada 10 minutinhos ali e ingerir um pouco de água. Se você tem outras dicas aí pra deixar, aproveita e deixa aqui no comentário também. É super bem-vindo e muito mais gente que consumir esse conteúdo vai ver e vai identificar outras necessidades. Se você gosta desse tipo de assunto, aproveita e deixa seu like, não se inscreve... Não se inscreve? Se inscreve nesse canal também, que toda terça-feira, por volta disso aí, tem conteúdo novo. Na próxima semana eu vou falar de dicas de segurança, de quais são as sinalizações, também vou dar algumas dicas aí pra você procurar se manter seguro pedalando nas ruas. Então até a próxima terça-feira aí, obrigado!